O Pesadelo na Cozinha é um programa divertidíssimo que as pessoas se inscrevem na tentativa de salvar seus estabelecimentos do buraco. E sempre que eu assisto o programa, eu fico pensando assim, não sei se vocês também, o que será que aconteceu com esse restaurante depois que o Jacão foi embora? Será que melhorou, piorou, faliu? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Lembrando, se você é aquele novinista Raiz, está sempre por aqui, já capricha no like aqui embaixo. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E inscreva-se que rolam vídeos como esse, de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo. Começando por um dos restaurantes que mais deram o que falar na primeira temporada, o Saia do Padre. E é no coração da Pompeia que há quatro anos funciona o bar Saia do Padre, do casal Itamar e Elaine. E mal o Jacão chegou, já deu pra ver que o negócio não ia ser fácil. Quem me chamou aqui? Quem chamou foi Elaine. Você não? Eu achava que não havia necessidade, não. Por quê? Pra você está tudo certo aqui. Está feliz, então? Não estou feliz, mas acho que a gente podia resolver esse conflito entre a gente sem a ajuda de terceiros. Na hora de provar as porções do bar, o sabor também não agradou o Jacão. Aqui é a purê. A barata frita não é dourada. Ela é tudo amassada, congelada. Esse amor é horrível. Esse bacon é duro, amargo, velho. Além das dívidas, um dos grandes problemas do bar era a conturbada relação entre o Itamar e a sua esposa Elaine, que brigava o tempo todo e não conseguiam fazer a coisa andar. Olha Elaine. Tá? Não passo nada pra ele, vou passar pra você. Apesar de você também não estar resolvendo p*** nenhuma aí. Como que é? Não está resolvendo nada, ninguém está resolvendo nada aí. Nem você e muito menos ela. Ele é o melhor, chefe. Só ele que sabe. Mas depois de uma árdua consultoria do Jacão, uma bela reforma e até novos uniformes e cardápio, as coisas foram melhorando. Vem cá, meu amor. Vou te dar uma notícia. O pessoal está amando tudo. Está tudo de boa. Tá bom? Vai dar certo. Vai dar certo. Depois do programa, a Elaine deu uma entrevista que as coisas melhoraram um pouco. Eles foram pagando parte das dívidas, mas ainda assim a cozinheira estava com o salário atrasado e novas contas não paravam de chegar. No fim das contas, mesmo depois de todo o empenho do pesadelo na cozinha, infelizmente o Saia do Padre fechou as portas meses depois. Segundo alguns relatos, o dono do imóvel teria aumentado muito o valor do aluguel, o que impossibilitou os dois de continuarem ali. No lugar do Saia do Padre, meses depois abriu outro bar de outro dono, chamado Covil 358, mas que recentemente, devido à pandemia, também fechou as portas e até o momento o lugar está vazio. E quem aí se lembra do Balwurt, o restaurante indiano que tinha um garçom mais hilário e gente boa de todos. Não gostei não. Ah, desculpa senhor, mas aqui todo mundo quando dá para a cliente, eles adoram. Não, não, só todo mundo. Ah sim senhor, isso pode ser, né? Foi nesse restaurante que o chefe viu uma das cozinhas mais sujas de todas as temporadas e claro, soltou os cachorros. É o carvão. Olha a impressão de comida. Olha a porta. É o carvão. Fala. É sujo. Sujo? Sujo, velho. Esse aqui é sujo? É podre. Basicamente, o Jacã se sentiu ali numa espécie de Chernobyl culinário. Isso sem falar nos recheios inusitados dos pratos, né? É, eu fui pegar um pedacinho já para poder experimentar e aí o papel, acho que é o comando, o pedido. Depois de uma boa faxina, novo menu e aquela reforma marota, o restaurante indiano ficou o must. Então foi realmente um grande, grande prazer em trabalhar com vocês. Muito bom. Muito obrigado senhor. É, acho que você merece a gente aprender com vocês. Muito obrigado senhor. Depois de todas as melhorias, já se passou aí pouco mais de um ano e o restaurante Balwirt continua firme e forte e hoje em dia é reconhecido como um dos melhores restaurantes indianos de São Paulo, muito mais movimentado que antes do pesadelo na cozinha. O sucesso foi tanto que o dono, o AJ, abriu outro restaurante indiano, esse com uma pegada assim meio de bar que também tá fazendo bastante sucesso. No meio do burburinho da Rua Augusta, Jacã encontrou o Hooker, que segundo o dono tinha o melhor hambúrguer de São Paulo. Eu sou o manager e o criador, o idealizador do melhor hambúrguer de São Paulo. Marcelo, fala que ele vai comer o melhor hambúrguer que ele comeu na vida dele, hein? É, só esqueceram de combinar isso com o Jacã, né? E claro, como sempre, não adianta nada apelar para o lado sentimental da coisa. Chefe, é feito com muito amor, muito carinho. Se isso aqui é amor, nunca quero namorar com você, cara. Não bastasse isso, o Hooker tinha ainda outro problema para lidar, o temperamental garçom Marcelo. Eu vou ver como você trabalha, como vocês são da cozinha. Se você sofre, presta atenção, por favor, Marcelo. O que eu pensei, não? Então me olhe, por favor. Eu tô saindo fora, ó. O que você hambúrguer, chefe? Onde é que ele vai? Não dá para conviver com a equipe desse jeito, né, chefe? Não importa quantos problemas a hamburgueria tinha, o Marcelo sempre dava um jeito de causar um pouquinho mais. Ó, tem as crianças chorando, deve demorar muito, não é? É. Aí, ó, criança não pode chorar, hein? Aonde tá o foco aqui, que não pode entrar com criança e criança não pode chorar? Marcelo. Já vou, Jacã, tudo que vai... Como você vai gritar no resgatório que criança não pode chorar? Porque não pode deixar criança chorar. Pode. Pode? Lógico. Por isso que elas são feias. No meio dessa confusão toda, eu sou esse funcionário aí. Não queria estar na pele do César, não. Você queria? Não queria nem estar na minha agora, nesse certo momento. É louco. Depois de muitas tretas, infinitas vezes que o Marcelo foi embora e voltou, outras gritaria, a Hulker foi reformada e parecia que tinha voltado nos eixos. Para a grande alegria de César, o serviço termina com clientes satisfeitos e prometendo voltar. Depois do fim do programa, a Hulker seguiu aberta, mas aparentemente sem o mesmo brilho que mostraram no final do Pesadelo na Cozinha. Cerca de um ano depois, ela infelizmente faliu e não sabemos o paradeiro do César ou do Marcelo. Se alguém aí souber, comenta aqui embaixo que com certeza muita gente quer saber também. E quem diria que o restaurante do episódio mais famoso do programa também teria um fim bem inesperado? Sim, eu tô falando do Pé de Fava. Aquela não é melhor, não, Fábio? Não, essa aqui. Ela negociei. Aquela é melhor. Procura uma coisa pra fazer, Rosa. Deixa que eu... Eu sou o dono, eu sou o dono. Eu sento aqui. Fica à vontade. E a comida nem tinha chegado pro Jacquin e o bruto do Fábio já tava arrumando treta. Cadê minha comida? Você pediu pra ela vir aqui. Agora você tá pedindo pra vir a comida. Ou você decide. Ó, você pode falar como você quiser, por enquanto, com a sua esposa e o seu funcionário. Mas comigo não. Mas calma que o Fábio tem um dom. Cheio de quê? De comida boa. E sim, foi nesse episódio o fatídico freezer que era desligado à noite, como a gente já bem lembrou aqui no canal. Desliga o fresco lá na noite. Não, então, isso é... Desliga o fresco lá na noite. Desliga a freezer, mas não é a gente. Eu falo pra ele não desligar, ele vai e desliga. Ao final do episódio, vimos uma bela restauração que rolou no restaurante e tudo seguiu as mil maravilhas. No pior momento da minha vida, eu levantei o braço. Eu peguei a minha esposa, o pouco funcionário que trabalhava comigo. Eu falei, vamos enfrentar ou não? Mas eu vou te dar uma chance. E quando você pega ela, já segura ela. Porque se você não sabe aproveitar disso, e como foi na fogaz? A asburdoada do Jacã, surtir o efeito. Porque durante meses o pé de fava bombou muito. Fazia um fila na porta. Todo mundo queria conhecer o famoso restaurante do programa. E ainda quem provava queria voltar. Inclusive, até meus amigos, a Ju e o Paulo, os caçadores, conheceram o pé de fava. Tava mesmo uma belezinha. Aliás, se você não conhece o canal dos caçadores, se inscreva. É o melhor canal de rango da internet, bicho. Você é bravo mesmo ou não? Sou. Eu sou, ele é muito sincero. Eu sou bravo mesmo. Porque quando o negócio os bichos pegam, meu amigo. Mas meses depois dessa visita, algo inacreditável aconteceu. O Fábio colocou o pé de fava à venda. E no LX ainda. Por um valor simbólico de 150 mil reais, ele conta que choveu proposta. E sim, o Fábio vendeu o mesmo restaurante. E foi morar com a família num sítio no interior do Goiás. Porque estava cansado da correria de São Paulo. Hoje em dia, o pé de fava é um novo restaurante totalmente reformado. Meio chique até, como vocês estão vendo. Ficou uma coisa assim de restaurante granfino. Aqueles que a gente não sabe nem usar os talheres direito. Um estilão bem diferente do pé de fava raiz que a gente conheceu no programa. Mas se vocês gostaram do vídeo de hoje. Se vocês tem mais informações sobre esse restaurante. Se vocês querem saber o que rolou com outros restaurantes de outras temporadas. Comenta aqui embaixo. Lembrando, se você gostou do vídeo. Deixa o gostei. Compartilha com a galera toda. E eu estou deixando aqui ao lado mais vídeos de reality show. Tipo, pesadelo na cozinha. Para você clicar aqui ao lado e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui e foi. Valeu.